Amigos, grande rio e beija-porra, mas antes eu queria falar um pouco aí pros nossos internautas que não puderam estar aqui, o que que tá acontecendo aqui, não sei quantas mil pessoas, sei lá, 50 mil, a pergunta é essa, onde nós vamos parar com os ensaios técnicos, é a pergunta que eu sempre faço, eu tô percebendo agora o recrudescimento do seguinte, as escolas são cada vez mais, nós vimos isso aqui hoje, as escolas cada vez mais trazendo fantasias alusivas ao enredo, mas fantasias que não vão desfilar, que não vão desfilar, quer dizer, é um cuidado a mais, é um algo a mais, que as escolas estão trazendo, nós vimos isso também já foi, e vimos muitos da grande rio, ciganas, fantasias, e o público gosta muito disso, né, o público gosta muito disso. Então, esse fenômeno, né, que ele começou com uma intenção, essa transformação do ensaio técnico, essa coisa magnífica, né, e agora nem tudo, nem tudo é notícia boa. Nós vimos aqui a beija-flor passar, não tô falando ainda no ensaio técnico, não, tô falando no paralelo. Nós vimos aqui a beija-flor passar, eu não sei quantas centenas de pessoas, que no mínimo não ajudaram nada ao desfile, pessoas com camiseta, atrapalhando tudo, fazendo a escola espremer, no mínimo não ajudaram a escola em nada. Agora, a grande rio não, a grande rio foi um bunda-lelê. A grande rio foi um bunda-lelê com centenas de pessoas, com aquelas camisetas, que além de não ajudaram em nada, mas não ajudaram em nada a escola, e é um grande bunda-lelê. Dá pra segurar isso? Ainda dá. A questão é o que vai ser isso no ano que vem, daqui a dois anos, daqui a três anos. Tá certo? É um exagero, efetivamente um exagero. No carro de som da beija-flor também, e eu tava lá. Eu tô me incluindo nisso, entendeu? Ninguém respeita mais aquela lateral ali da pista, e eu também não. Eu tô ali. Agora, é uma quantidade imensa de gente. Eu também coloco gente aqui da minha família pra vir aqui assistir aqui. A questão que se tá virando a bunda-lelê, eu me incluo nisso. Mas alguma coisa tem que ser feita. É complicado, porque o ensaio técnico é essa descontração, pode tudo, tudo legal, mas eu acho que tá havendo concertos assim, e eu me incluo nisso. Bom, o ensaio técnico propriamente aqui. Nós vimos aqui duas escolas que vêm de péssimos resultados, né? Só pra falar nesse século, a beija-flor que tem seis títulos. Há muito pouco tempo, mas teve a sua pior classificação desse século. A Grande Rio, não sei se foi a pior, mas foi uma das piores. Então, pra nortear meu comentário, eu vou perguntar a mesma coisa que perguntei ontem em relação ao nido de Padre Miguel e da Porto da Pena. Será que essas duas escolas de hoje vão ter performance, desempenho melhores do ano passado? Muito melhores do ano passado? Bom, a beija-flor criou uma expectativa muito grande nesse sentido, mas muito grande mesmo, né? Porque a escola veio machucada e, de uma certa forma, até humilhada com o resultado. Então, houve todo um trabalho em perno da escola, principalmente do Laila, no sentido de que a escola ia... né? Criou uma expectativa muito grande. Eu acho que essa expectativa, ela não se confirmou aqui. E isso também não é novidade pra mim, que eu acho que não é aqui que essa expectativa vai se confirmar. Porque a beija-flor sempre teve isso, né? O que nós vimos aqui, talvez tenha sido uma beija-flor mais tranquila que os anos anteriores, né? Mas é um desfile super controlado, a escola cantando pra caramba, não só cantando, quanto gostando do samba. Mas não foi aquela expectativa de que viria algo mais. Repito, não é aqui que isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer lá no dia. Porque aqui não tem muito mais o que acontecer pra beija-flor. A não ser o samba. O samba da beija-flor é muito interessante. Por quê? Há muita gente que já fala que o samba não contaminou a arquibancada. A arquibancada não explodiu. Eu faço parte do grupo e não dou a menor importância a isso. Tá certo? Até porque eu não me lembro qual foi o último samba que, até pôs no Esporte de Coração, que tinha feito isso. Nem os clássicos fizeram, né? O ano passado o Salgueiro deu uma levantada aqui. Deu uma levantada. Mas eu não acho que isso seja... Se levantar, óbvio. Mas não acho que seja esse o papel do Samba Invento. Então, o samba, eu acho que a maior qualidade dele é a ele ser o samba que mais emociona, o mais bonito. E eu acho que isso nós vimos aqui. Interessante porque é um samba que eu gosto mais dele, em casa, ouvindo, tomando uma cervejinha, comendo um pretiscozinho, do que propriamente aqui. Isso tem alguma coisa negativa? Não. Não é isso. Pelo contrário. Porque eu insisto nisso, né? Há um momento em que nós julgamos o samba como uma obra de arco. Lá no começo. Ó, julgamos o samba. Mas chega um momento que não. Como diz a garotada, é pau dentro. A escola aprende o samba e vai pra avenida. E é esse o momento. Eu acho que o fato de eu gostar, de eu gostar do samba mais em casa, ouvindo, do que aqui, só confirma isso. Que é um samba de muita qualidade, muito bonito. Agora aqui, ele, pra mim, foi mais do que atendeu, atendeu plenamente a minha expectativa. Eu sei que não atendeu, é de muita gente que esperava que ele ia arrebentar, que os componentes iam dar campalhota, iam estudar de cabeça pra baixo. Mas eu não espero isso no samba, certo. Então, acho que a Veja Pouco fez um belo desfile. Não atendeu a essa expectativa que foi criada pela própria escola. Mas que pra mim não significa absolutamente nada. Mas o que é? A Grande Rio, ao contrário, né? A Grande Rio traz uma grande expectativa também. Mas não foi criada pela escola. Foi criada pelo belo desempenho, pela exuberância do desfile do ano passado. Feita em cima do enredozinho, que não seduziu a ninguém. Tiraram o leite de pedra, literalmente, fizeram um desfile, repito, exuberante. Essa foi a expectativa criada. Não pela escola. Ao contrário da Veja Pouco. Mas também aqui não se viu nada. O que se viu foi isso. Uma escola bem fantasiada. Como a Veja Pouco foi também. Com fantasias que não vêm com desfile, mas que são alusivas ao enredo. E foi uma boa surpresa. O samba é o samba que é o samba malandreado. É o samba amalandrado. Não são que a gente não sabia exatamente o que ia ser. E teve, acho que, um belíssimo desempenho. Belíssimo desempenho. Gostoso de dançar. Eu fui atrás do carro da Veja Pouco. Mas eu tive vontade de dançar mais o samba da Grande Rio. Olha só. Tá entendendo? Agora o som aqui me emocionou. O que me fez atrás do carro do som. O da Grande Rio não me emocionou em nada, nem a ninguém. Mas não é isso que ele se dispõe. Ele se dispõe a fazer exatamente o que ele fez. O samba, o destino da Grande Rio, foi mais animado do que o da Veja Pouco. O que me surpreendeu foi a harmonia de aras da Grande Rio, que sabendo como é o Ricardo Fernandes, pareceu solta, né? Pareceu mais largada, entre aspas. Agora, será que não é o samba que fez isso? Será que não foi o samba que fez as pessoas dançarem mais e fazer tudo aquilo que a gente tanto que é no Carnaval, que a escola ficar mais solta? Foi um desfile agradável de ser visto, porque foi um desfile mais solto que nós estamos acostumados a ver por aí. E é o samba que, repetindo, que não me emocionou em nada, mas me fez ter vontade de dançar, de entrar ali e ser uma pessoa da ala dançando. Acho que foram dois bons desfiles. As surpresas vão estar guardadas pelo dia, claro. Mas nós vimos aqui duas escolas que tem chão da disputativa. Acho isso. E lembrar que na terça-feira tem o nosso debate lá, Rua Graça Aranha, número 1, a criatividade do São Mereiro. Tô esperando todo mundo lá.